Para tudo! Tô vindo aqui pela ponte, filmando Olha o engarrafamento O congestionamento que tá no Joana Bezerra Gente, que absurdo! Hoje é um sábado Sim, é um sábado Olha aí a quilometragem De carros parados Aqui no Recife Para tudo! Tá parecendo São Paulo Só que é sábado, ó! Olha lá, gente! Isso não é fake, não! Caraca! Gente! E aí, minha gente? Vamos reazir para aceitar isso! Tá bom! Fui!